Já é a sexta vez Eu nunca bebi fiado uma vez sequer Põe na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sobre nova direção, senhora, pra ir embora Agora eu quero ver quem põe o dono pra fora Eu nunca bebi fiado uma vez sequer Põe na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sobre nova direção, senhora, pra ir embora Agora eu quero ver quem põe o dono pra fora Vou comprar esse bar Agora eu quero ver quem põe o dono pra fora E o dono desse boteco sou eu, viu? Baizinho do Montenegro Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Obrigado.